Fala pessoal, noite de quarta-feira, noite de Inter em campo, noite de Copa Libertadores da América. Estádio Beira Rio estará pulsando de tantos torcedores, mas sempre tem aqueles que não podem ir, seja por distância, seja por falta de tempo ou por falta de dinheiro. E aí sempre surge aquela dúvida, ainda mais hoje, que nós temos diversas plataformas de streaming, diversos canais. Como eu faço para ver o jogo do Colorado? Nesse vídeo eu vou te trazer todas as informações para ti que não vai poder ir no jogo. Como assistir, tudo sobre a arbitragem, a escalação do Internacional, os pendurados, a escalação do rival, enfim, tudo o que tu precisa saber sobre a partida entre Inter e Nacional na noite dessa quarta-feira. Lembrando sempre que esse canal tem o apoio da KTO, então se tu é bom de palpite, tu gosta de apostar, de dar mais uma emoção assistindo o teu esporte favorito, entra em kto.com, cria tua conta com o cupom LENON para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério, é só usar o meu cupom por lá. O Colorado enfrenta o Nacional, então, na noite desta quarta-feira, a partir das 19h, no estádio Beira Rio. É um jogo muito importante, porque vale a liderança do grupo. Neste momento, nós temos o Nacional como líder, com dois jogos e duas vitórias, seis pontos, e o Internacional como vice-líder, com um empate e uma vitória, quatro pontos. O Inter vencendo em casa, diante da sua torcida, assume a liderança do grupo, indo para a sete e travando o Nacional com seis pontos na vice-liderança. É um jogo extremamente importante para as ambições do Colorado na maior competição do continente. Agora, um pouco sobre o rival. O Nacional vive um grande momento. Além da camisa pesada, o momento é, sim, muito bom. São seis jogos invicto, é vice-líder do Campeonato Uruguaio, somente atrás do Penharol, seu maior rival, e está 100% na Copa Libertadores da América. Como falei agora há pouco, é líder do grupo. Dois jogos, duas vitórias, seis pontos. Não será um adversário fácil, mas com o Inter jogando em casa e o estádio pulsando, o favoritismo é, sim, do Internacional. Lembrando que o Clube do Povo estima um público de 45 mil torcedores na noite dessa quarta-feira. O Inter tem dois desfocos para essa partida, um titular e um reserva. Gia Dias está fora do jogo, ele sofreu uma lesão na coxa, e o período estimado de recuperação é uma semana. Já o volante Johnny teve um trauma no quadril, na partida contra o Goiás, e está sendo preservado também do jogo. Mano Menezes deve fazer algumas mudanças no time, não somente no caso do Johnny, que é titular e está fora do jogo, mas também no esquema, mudando o esquema de três atacantes para dois atacantes. Com isso, Pedro Henrique deve voltar ao banco de reservas. O Colorado deve ir a campo com Keyler, Bustos, Mercado, Vitão e René. No meio, Campanharo e Depena. Alain Patrick e Maurício. Na frente, Wanderson e Alexandre Alemão. Esse deve ser o time do Internacional para enfrentar o Nacional na noite dessa quarta-feira. Lembrando que o Colorado não tem nenhum jogador pendurado para o confronto de hoje. E antes de falar sobre a arbitragem e também sobre a transmissão do jogo, eu te convido, se tu gosta desse tipo de conteúdo, está gostando do vídeo, é colorado ou não é, aproveita e te inscreve aqui no canal. E muito importante, não se esquece de ativar as notificações e o sininho. Assim tu não perde nada, nem um conteúdo novo que sai por aqui. A arbitragem é 100% argentina, com Facundo Teló no apito, Juan Belate e Diego Bonfá como assistentes. O quarto árbitro é Maximiliano Ramírez e no VAR, Silvio Truco. E para encerrar, a transmissão. Afinal, como eu disse no início do vídeo, hoje em dia nós temos diversos streamings, diversos canais e está cada vez mais caro conseguir acompanhar o time do coração na televisão. A transmissão hoje é novamente 100% pela internet, através da plataforma Paramount Plus. Ou seja, o jogo não será transmitido, nem na TV aberta, nem na TV fechada. Quem quiser assistir em casa, terá que assinar o serviço de streaming. E antes de passar para o próximo vídeo, já usa o campo dos comentários, manda o teu palpite para a partida de hoje à noite. Tu está confiante ou não está? Qual será o placar? Comenta aqui embaixo, vamos ver quem é que vai acertar. Um grande abraço, até a próxima, saudações coloradas e tchau, tchau!